Round 1 Fight Fala aí pessoal, vamos voltar mais um vídeo Eu sou o Danny e hoje vamos jogar o campeonato da Upper Power Upper, tô aqui ó, de camisa Vou ter a blusa, tava mais frio Mas enfim, vamos lá Vai ser a primeira luta, vai ser contra FEC Williams, se você está acompanhando a live Vai ter visto já Porque né, eu vou Tô na stream, nesse momento lá deles Nossa, no caso, mas é que eu não tô lá Então tô aqui Então assim que ele entrar na sala a gente vai jogar E pronto, imagino que ele joga de Williams Eu não lembro de ter jogado Com essa senhor Então vamos lá Vamos ver, né Lembrando do torneio FT2, né Se a gente chegar nas finais Que geralmente não acontece Aí vai ter FT3 Mas vamos ver Então quando começar a gente volta Parece que finalmente vai rolar agora Ah, cara, chama o Williams e amém Lê aí É isso, pessoal É isso, pessoal Caiu o Sinais infinito E parece que o cara não Ele tava de jogo de Williams Mas o Charm Mas não é que o dele é ali Então, não sei Vamos ver, né Meu controle não tá muito bom Como vocês já sabem Faz tempo que eu não jogo assim Torneio de fato, né Vamos ver o que você consegue aqui Demorou pra caramba pra começar Não, o cara lançou uma Lucky Chloe Do nada Tudo bem Pior que eu quase peguei a AK E AK eu acho mais legal Contra a Lucky Porque a gente O pessoal gosta de ficar dando Kali Girl O Devil Dino é muito bom Contra isso Tipo, é da pra fazer Mas não É que o AK puni com combo, né Facilmente, no caso Tipo, é da pra fazer O 4 Eu não consigo fazer wave dash Nesse controle Boa Tentei baixar Nossa Agora eu morri de bobo Tudo bem Tá tranquilo até E aí Tentei baixar E aí 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 Steps. Steps don't go back first. Steps don't go back first. Steps don't go back. Steps don't go back. Steps don't go back. Kazumi? Kazumi? Saiu da loucura para um char mais comedido. Steps don't go back first. Q4 shit the yaddle. Ai. Nice. 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 Round 2. Fight. Nice whiff punish. Fez o spawn menos dano. Round 3. Não consigo fazer o avidash. Ah. O meu jogo caiu. Depois da tela azul ainda. Quando fui comendo da PS. E aí pelas regras né. Já que eu caí. Eu caí. Então eu perco. Tô com um a um a um a placar aí. Dacana. Dacana pra caramba. Vamos lá então. Cana de corpo e helipad. Tem que ganhar essa agora né. Agora tem que ganhar uma luta que eu tava indo bem ali. Mas tudo bem. Ela não tá respeitando nada. Não se far, gris. Não se far, gris. Oxi. Faz uma besteira, hein. Obrigado. XG. Vamos pro próximo. Vamos então pra segunda fase aqui do torneio contra o Hellboy. Eu tô vendo um Shark que eu não gosto, mas vamos lá, né. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Tem que depender da sorte aqui. Lembrando, pessoal, que esse torneio do PowerUpper é mensal e está sendo etapas. Eu falei isso no vídeo semana passada. Semana retrasada, talvez, né. Tem aí o vídeo, vou deixar o card aqui explicando o vídeo que eu fiz explicando. Então você pode participar do próximo, tá. 10 reais da inscrição. Tá valendo o primeiro lugar de cada etapa ganha um jogo da Bandai que eles vão mandando pra mim lá, pra mim, pro pessoal. E dois jogos, eles estão dando três jogos. Um é pro campeão e dois jogos são sorteados pra quem se inscreveu no torneio. Quando o campeão é coroado ali, ele escolhe um dos três e os dois vão ser sorteados pelos inscritos. É, na PSN. Então vamos lá. Faca um run, fazendo a cucaracha ali. Vai dar um back dois, mano. Tá saindo o back dois. Au. . . . . . O que é isso? O que é isso? Meu Deus, mano Snark Lowzinho, né? O que é isso? 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 Eu já defendo isso. Tudo bem, tô com 2 rounds de vantagem. Caramba, eu tinha dado down back 2 ali. Boa. Tô esperando. Ah, apertei jab ali, morri. Um combo e um grab. Tô punindo o melhor. Ele também. Ahn... We punish. 1x0 pro time masculino. Ufff... Nossa, eu não acredito que ele fez isso. Era grab. Mano do céu, que isso, mano? Morri. Lennar, você acabou de falar, só ir na calma e não ser ganancioso. Ele tá sendo ganancioso. Ele tá sendo ganancioso. Ele tá sendo ganancioso. Eu só precisava disso. É isso. Leitura certinha. Laser. É isso, mano. Voltamos. Deixa eu... vamos falar do videogame, né? Aí. E é o Shiro na Winner Semi. Bom, Devil Jin, né, mano? Hoje é dia do Devil Jin. Hoje é do Devil Jin. Tela sem parede de novo. Tirei a blusa e dei um pouco de calor agora. Eu coloquei mais porque eu ia descer, né? Pra pegar o negócio, né? Tava um pouco frio também, mas tava super frio. Aí eu fui descer e falei... Tá frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrar mais uma FT2 ainda. Não é finais. Não é Winner's Final. Nem outra final. É só. Semifinal não é final, né? Vamos ver o que o Shiro vai usar. Ele joga geralmente de Lars ou Negan, né? Mais Negan geralmente. Mas tem usado mais o Lars às vezes porque... Tekken 8 vindo. É, vem o Lars mesmo. Vamos ver se a gente consegue, né? Ele joga bem diferente com os dois personagens. Então é difícil se adaptar às vezes. O problema é quando ele joga com unha e depois troca, né? Que às vezes ele faz também. Mas vamos lá. Tá de boa. Hoje é brincadeira. É alegria. Sinta minha fúria. Já deixou o like no vídeo? Se você se inscreveu no canal? Meu Deus, ele meteu essa. Bom, pelo menos não tem parede. Mais. Não é hoje. Não é hoje. Ah, apertinho. Boa. Ah, eu disse igual. Ah, não. O Lars pune isso muito, muito bem. Ah, vai fazer eu ver o filme. Lá se lê agora. Eu quis baitar ele, mas esqueci que o Lars, se for orbital, ele pune muito fácil. Temitto. elected. Agora. Não. Não. Não, não. 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 Não é. NICE! Assiste filme VOCÊ agora! É isso! Primeira já foi! É, ele fez o que eu imaginei, mas caiu na mesma tela. Negan, botou o Negan mesmo. Vamos ver se eu consigo adaptar rápido. Tchau! Tchau 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 Opa Olha o rollback estralando ali Tchau Oh droga Tchau 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 Olha A A Seguramos o tempo por causa do rollback Da Doom Line ali Ah, f**k. Ah, dash block online não existe, mano. Oh, meu deus. Ah, mano, esse é muito lixo. Mas que saco de strings, mano. Ah, esse lag me atrapalhou ali, mano. Começou a dar rollback e eu fiquei segurando o round porque não dava pra fazer nada e aí perdi o tempo, perdi o tempo. Ah, tava controlando a partida facinho ali, mano. Tava muito pro meu lado. Quando você perde, você pode trocar de personagem ou de stage. Então, eu escolhi o meu stage aqui. Ah, era pra ter ganho 2x0 já. Tudo bem, relaxa. Falou só de cada vez. Tava ganhando, então quer dizer que eu posso ganhar. Começou a dar muito jab. Começou a dar muito jab. Dá muito jab. Tenha mão. Tava ganho. Ah, tava ganho. Ah, tava ganho. Não, não, não. Tava ganho. Ah, tava ganho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. é o Yoshi e o Akuma, geralmente joga mais de Akuma que Yoshi, vamos ver se eu vou lá, Yoshi eu até conheço né, joguei muito tempo com pessoas que jogam de Yoshi, vamos ver se eu consigo jogar Devil Dine, Luigi tá mandando a call pra me jogar de Kazooie, o Armor King, mas eu quero jogar de Devil Dine completamente, Devil Dine a partida toda, o torneio todo, então vamos lá, que não tenha trocado contra o sapo também. Então vamos lá, FT3 Losers Final, ganhei, vou pra Grand Final garantindo o top 2 contra o sapo, e se eu perder é o top 3 no bolso, então, lembrando que é um circuito, então eu vou ganhar bastante pontos, mas não que eu vou jogar muitas vezes né, que é Ready for the next bet, vamos ver agora o que vai fazer, já deixou o like, lembrando pessoal, se você for comprar na Amazon, compra com o meu link, tá na descrição, e acompanha as lives todos os dias, só os sábados que às vezes tem, mas geralmente não tem né, porque é o dia que eu uso mais pra gravar os vídeos pra vocês aqui no canal, beleza, também dá um dia que eu tenho mais tempo pra fazer outras coisas também, e é um dia que tem campeonato às vezes também, por isso que eu não garanto muito de sábado, porque senão fica difícil. Vamos lá, Arena, vixi, já tá aquele lagzinho, opa, nossa, o cara dropando combos, vixi, o bagulho tá feio aqui hein, ai ah é, não é um blockable low counter launcher ah, tô o kick, que lixo Muito bom Nice Flash no mais 5 Fremess Eu baixei ali né, mas tudo bem Ele vai uifar e a gente já mata Aí eu fui menino né Ficou louco Ah Vou morrer? Acho que isso é garantido Nossa, foi muito rápido Eu baixei e tentei levantar Meu Deus, achei que ia dar flecha ali Ele tava beitando o flash Aí não né pai Ué 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 Espera aí Vamos lá Espero que ele não queira trocar de personagem né Eu prefiro jogar contra a Yoshi É, imaginei que ele ia trocar por Akuma Porque ele saiu ali Deve ter botado atalhos Mudado os atalhos Vamos ver o que vai rolar aí né Akuma é uma merda Puxa, dá aquela lagadinha Delícia Caramba, esse é combo? Esse é dado 1-1 E ia passar por baixo Bom, já fiz ele gastar a barra Opa, tá abaixando Achei que ele ia dar um low né Achei que ele ia dar um low né Agora ferrou Ah, jogo É claro né Eu fui burro, esqueci desse detalhe da barra do Shorio Kiex Ter beitado ele ali É que eu fiz o combo errado Na real Ai Uau Uh, elétrica ganha de Hadouken, tem quem não sabe Você perdeu Ok Um a um FT3 né Forgottenram não é bom contra Akuma Vou ter que colocar a tela sem parede né Na real Se eu perder de novo eu coloco Lembrar que a parede é boa pra mim também Se eu matar ele logo Ele faz menos peripécias Você também tem esse poder Sinta minha fúria Olha o count hit Esse chute é bom Na parede é menos mau Wow Wow Ai Ah Eu deve que que não pega ele ali mano Se eu der o que pega eu tenho que levar um pouquinho pra trás Ai Agora pegou Nossa que float Nossa Deu um jab mano Akuma Tem que lembrar disso Ah caiu não acredito Eu caí de novo mano Bora Tem que correr contra o tempo agora Não não quero Prefira que você não tivesse no Tecno Ah que bom né Caralho Ah mano Foda-se GG pessoal O bagulho caiu de novo mano O bagulho caiu de novo Não quer que eu joga Eu peguei o top 3 Com o jogo caindo Perdi uma luta inclusive por causa disso antes Mas beleza Fazer o que Obrigado quem colou na live aí Na live lá no vídeo Espero que tenham gostado Comentem o que vocês acharam Infelizmente eu perdi Porque o jogo quis Caiu de novo É isso E a regra é essa Quem cai perde Então beleza Valeu Tamo junto E é nóis Deixa o like aí Compra no meu Amazon com o meu link E live todos os dias Alarme falso pessoal Parece que eu tava Não fui eu A luta entrou sem o Coyote B Então ele fechou a sala Então não fui eu que caí dessa vez Então ainda 2x1 E vamos do zero Nem lembro como é que tava Também porque eu já falei Porra caiu de novo Tomei no cu Quase que eu pulei a vez Mas deu boa Vamos ver vai Ainda tamo no jogo Ainda tamo no jogo Vou ver se vai dessa vez Aqui né Se não cai Nada Não fica fora Acho que entrou de boa Então vamos É isso O pessoal deu um coach pra mim aqui Vou tentar fazer Que o Pad não tá colaborando muito Pra movimentações laterais Que o Pad não tá colaborando muito Por que que eu sou o segundo da high crush Uou Ai sem querer Fui dar o laser e deu um duck jab Porque ele levantou Que isso mano Que isso mano Akuma mano Meu Deus os golpes dele são tudo bom Pessoal não tá dando certo Tá dando muito ruim Ai se dar um 3 aí Low profile é foda Para de fazer isso Aí não tem como né Aí não tem como né O chip GG Então enfim Acabamos perdendo uma de graça Que tava bem disputada ali E caiu a luta Então não dá pra recuperar muito Psicológico depois disso Depois de ainda Fecharem a sala ali Porque não tava transmitindo Eu achei que tinha caído Mas acontece né Top 3 Pra quem não joga torneio Já tá narrando Não tá treinando nem nada Com controle ruim né Ai desculpa Desculpa não Eu tô falando Citando a lista de fatos Aqui E o pessoal tá treinando Pra caramba Então tá bom né Tá muito bom Enfim Joguem PowerUpper Top PowerUpper 3 Mês que vem Última sexta do mês E valendo os jogos Da Bandai Namco Então Vou ver se depois Vou assistir o resto do torneio Ver se eu já ganho Um jogo da Bandai Namco Aqui Que é o que vai sortear Dos dois Para os inscritos Do campeonato E até a próxima Então Valeu Deixa o like Também como eu falei Se vocês querem Não saber mais conteúdo De Tekken Compra na Amazon Com o meu link Vai ajudar bastante Também E acompanha as lives Estão jogando Bloodborne E Talvez você já tenha Tenado Bloodborne Porque eu não sei Quando ele vai postar Esse vídeo Mas Tem sempre o Tekken Também Desafina Recentemente Talvez já tenha parado Também Não sei Porque esse vídeo Vai ser Não sei quando Eu vou postar Mas Tekken tá lá E é isso Valeu GG Todo mundo Que jogou comigo No campeonato E você Que jogou no campeonato Também Que eu não joguei Contra Jogue você Que tá assistindo Esse vídeo Jogue o próximo And Lace Jogue o próximo Jogue o próximo